Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Julinho03 Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Hoje eu quero fazer aquele vídeo clássico, não adianta Essa é a realidade de quem compra essa moto aqui É a T310 das ontas E vou trazer pra você aqui a realidade Sobre essa nave Bom galera Primeiro aí, só lembrando vocês que eu tenho o Instagram O link tá na descrição Se você puder, me segue lá, tá bom? Não custa nada Então o link tá aí pra vocês Bom, vamos falar sobre a realidade aí Geralmente quando eu abordo esse tipo de assunto aqui no canal Eu gosto de falar Primeiramente aí sobre preço de revisões, tá? Essa moto aqui, as duas primeiras revisões Aqui na Suzuki Benaz Motos de São José do Rio Preto Tá saindo por R$100 E aí a partir da terceira Em média aí fica R$400 Que esse preço pode variar Porque se tiver alguma peça pra trocar Algum desgaste prematuro aí de pastilha de freio Ou coisa do tipo Kit de relação, né? Isso vai muito do uso da pessoa Às vezes pode ser que ela tenha o uso aí mais severo E as manutenções desse tipo de coisa costumam aparecer mais cedo Daí é um pouquinho mais do que R$400, tá bom? Tô falando aqui do preço da concessionária Da minha região, galera Isso aí pode variar de concessionária pra concessionária Bom, segunda realidade É que você Com uma moto dessa Está bem servido pra andar na cidade Pra andar na rodovia Rodovia super confortável Cidade, a ciclística dela é boa Apesar dela ser uma moto encorpada Já vem com protetor de carenagem de fábrica Você só tem que ficar ligeiro aí com a questão de corredor Mas é uma moto aí Que você se adapta fácil E ela é bem leve Apesar do porte É muito fácil você se acostumar E o legal de tudo é que é uma moto bem econômica Fazendo 30, 33 km por litro com gasolina Tá ótimo Até pela potência que ela tem Eu achei que tá numa economia boa Outra realidade, galera É que Se prepare pros comentários Como é uma moto recém-chegada no mercado Ela é vendida aí nas lojas da Suzuki A marca é Zontes E a J. Toledo aí pegou a representação Então vai ter gente falando que Ah, pegou moto aí que não é Honda Que não é Yamaha Na hora de vender Não sei o que Não sei o que Porque é uma moto diferente Isso aqui é o que eu já falei em outro vídeo Se a gente ficar só a Mercedes, Honda e Yamaha Eles vão deitar e rolar na gente Não vai atualizar as motos Vai subir cada vez mais o preço E vamos ficando com moto defasada e cara no mercado Já a Zontes Veio com um negócio diferente Com preço bom De lançamento aí Hoje já deu uma subidinha no preço, né? Fiquei um pouco chateado com isso Mas Quando lançou Tava um preço bem atraente Custando aí até menos que XR E300 E convenhamos que essa moto aqui Pela tecnologia que ela tem a potência Ela é muito mais moto que o XR E Sendo bem sincero pra vocês Não queimando a Honda Nem a Yamaha Que tem a Lander também Mas essa aqui é mais moto, galera Pegue e anda pra você ver Que você vai entender o que eu tô querendo dizer É outra coisa Outra realidade Você tá com uma moto aí que Cara Pra viajar é sensacional Se você não quer ficar andando acima de 140 por hora O tempo todo Porque assim, olha lá Você consegue progredir com ela Até uns 140 Depois disso Começa a forçar muito Então a velocidade de cruzeiro Ideal pra ela aí Seria 120 125 Você vê o motor com fogo Se tem uma forçadinha na reta 140 Ela também não vai forçar tanto Aí na hora da subida Ela já começa a forçar um pouquinho De 140 pra cima Na velocidade Mas pra quem não quer ficar andando acima disso Eu nem recomendo Porque nem é a velocidade Da maioria das vias Tá de boa E você tem conforto Pro piloto E conforto Pro garupa Moto com embreagem deslizante Tem carregador de celular Não precisa de chave Ela vem com uma pulseira Você pode ligar Por aproximação E Então assim É uma moto diferenciada Agora uma realidade Que é um pouco chata Mas é questão de costume De quem acaba se tornando Proprietário dessa moto Você tem que ter umas baterias aí É uma bateria do tipo De Tipo bateria de relógio Sabe O pessoal da Benaz Falou lá pra mim Acho que é A25 C25 Agora eu não lembro Mas é uma bateriazinha Do tipo de relógio aí E Que vai na pulseira Que quando ela descarrega A moto não pega Mas aí tem um esquema Que você coloca A pulseira perto ali Do Do amortecedor traseiro Ele tem um Um negócio ali Porque é por indução Então mesmo sem a bateria Você consegue dar partida Na moto Mediante essa situação O pessoal na entrega técnica Ensina isso aí Mas é Quem for proprietário Tiver ciente Só comprar algumas bateriazinhas Aí extra Acabou Troca Rapidinho É fácil E Resolve o problema Certo? Deve ter acontecido Alguma coisa Que esse horário Não costuma ter Tanto trânsito Assim Não aqui na minha região Outra realidade Galera Nota aí Que atualmente Como eu falei Teve Reajuste no preço Tá custando Em torno de Trinta mil e setecentos Algo assim É caro Ah Eu acho caro Mas Apesar de De ser uma moto aí Cara Lander 250 Tá quase esse preço XR300 Já passou desse preço E como eu falei Eu particularmente Acho Essa aqui Mais moto Que as duas Por enquanto Não Tô tendo Nenhuma dor de cabeça Com as ontes Tá tudo tranquilo Até agora E Espero que também Não dê problema A longo prazo Mas de qualquer forma São dois anos De garantia Pode ser qualquer coisa A Suzuki Tem que Resolver Se for um problema Aí Que Que não seja Causado pelo proprietário E é isso E eu acho Que Que se for Igual Tá acontecendo Em outros países As ontes Aqui no Brasil Vai pegar legal Eu torço Pra que isso aconteça Que quanto mais Concorrência Melhor é Pra nossos consumidores Se você Quiser Uma abordagem Mais completa Review Completo Da moto Que eu faço Uma abordagem Mais técnica Tem um vídeo Aqui no canal Essa aqui é uma Abordagem Mais informal Tá bom Uma outra realidade Que eu acabei De esquecendo De citar Como é uma moto Nova É novidade Cara Que tem de gente Que para no Semar Pergunta Que moto É Pessoal Que tira A foto Da tua moto Na garage É Brincadeira Muita gente Aproveita O momento Que você para No posto Frentista Também Fica curioso Isso acontece Faz parte Da realidade Quem compra Essa moto Também Agora sim Eu vou ficando Por aqui Um forte abraço Fiquem com Deus Tamo junto E vamos que vamos